E aí gurizada medonha, eu me chamo Felipe Pires, meio gripado hoje, mas neste vídeo eu trago a vocês a bandinha de cada signo, câncer, simpático, bem humorado e inseguro, possuem muito amor ao próximo, um ótimo ombro amigo, conselheiro. Se você não me escutou, eu te avisei que havia outra em sua vida. Leão! Bonito, carismático e generoso, às vezes arrogante, vaidoso e dominador, possui muita alta confiança, muitas vezes durão, frio. É que tem seu papel, não tem sentimento, tem gelo no seu coração, ou nada por dentro, é que tem seu papel. Virgem, puro e cauteloso, muito analítico, mesmo querendo muito, estuda e analisa tudo com muita calma, Às vezes demora um bom tempo. Faz tempo que te tenteio, faz tempo que te tenteio, eu preciso trocar o óleo e tô com meus pneus bem cheios. Faz tempo que te tenteio, faz tempo que te tenteio, eu preciso trocar o óleo e tô com meus pneus bem cheios. Não me esquece de comentar o teu signo aqui embaixo, de marcar os amigos e de compartilhar esse vídeo. Bora compartilhar pra valer. Se inscreve no meu canal no YouTube, youtube.com barra canal Felipe Pires, e também de curtir a minha página, né? E não esqueça de ativar as notificações pra que tu fique por dentro de tudo, né? Se eu postar um oi lá, tu vai receber aí. Feito? Até o próximo vídeo. Valeu! Se você visitar eu vou, se tá me querendo diga por que gamada eu já tô. Sou louco por teus abraços, sou louco por teu sorriso. Vem te matar o meu cansaço, você sabe o que é preciso. Me mande teu endereço, que te visitar eu vou. Se tá me querendo diga por que gamada eu já tô.